Bom pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como ativar a opção de desenvolvedor do Fire TV Stick, tá gente? É pra pessoas que querem baixar aplicativos que não tá aqui, como o HBO Max e outros lá, tá bom? Vocês vão vir aqui na engrenagem, vai descer aqui, ó, em meu Fire TV Aí você vai vir aqui em informações Tá vendo aqui, ó, Fire TV Stick 4K, você vai clicar sete vezes aí, tá bom? Assim, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu cliquei em oito, cliquei praticamente em nove Ó, não há necessidade, você já é um desenvolvedor Ali embaixo, notem gente, que enquanto eu tô clicando, ali embaixo vai aparecendo quantas vezes que falta você clicar, entendeu? Então não tem como se enrolar não, tá bom? Vê que na verdade, assim, você pode clicar oito que ele vai falar, ó, não precisa mais, já deu, tá bom, entendeu? Tá, já foi, vamos sair daqui, vamos voltar E aqui, ó, quando eu voltei, aliás, opções, opções para desenvolvedores Agora nós já somos um desenvolvedor, tá vendo? A gente vai clicar aqui, ó, na opção de desenvolvedores Desenvolvedores, vamos clicar aqui, aplicativos de fontes desconhecidas Vamos clicar em ativar, tá? Tá ativado Aí agora, vocês podem vir aqui, ó No app, né? Vamos, não, aqui não, gente Ah, é assim, aqui mesmo Eu que tô confundindo, ó, todos os aplicativos E você vai clicar aqui, ó, já tá até aqui, ó, Downloader, tá? Se não tivesse aqui, vocês iriam botar aqui em procurar, pesquisar aqui, ó, Downloader, tá? Que vocês iriam achar também, mas o meu já tá aparecendo aqui, tá? Ó, vamos clicar Downloader é onde você baixa as coisas, tá? De fora, tá? Olha quantas pessoas já baixaram ele Vamos baixar Aí, ó, rapidinho Não tem erro, tá? Aí é de graça, não paga nada Que é daí que vocês vão baixar todos os aplicativos que não tem aqui Vamos abrir Ó Permitir É, permitir, ali em cima, tá vendo? Permitimos Vamos botar OK E aqui você vai pesquisar os aplicativos que você quer baixar Tá bom? Simples assim, rápido e fácil Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um joinha aí pra mim Que eu acho que eu mereço, né? E é isso Isso aqui não se importa, não Esses R$2,00, R$5,00 é que é pra quem quiser doar, entendeu? Pra ajudar Mas aí, no caso, é só você clicar aqui E escrever o que você quer baixar E pronto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um joinha Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau!